Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Chimaru 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 aguente-me existing Chimaru Tio! Ele está ferido. Precisamos cuidar dele. Que bom. Você acordou. Se não vou. É melhor não se mexer. Ainda não está curado. Onde estamos? Na nossa carroça. E eu? Maná! É troceado. É o meu irmão. Tio Shimaru, você acordou? Vão me vingar! Devolva meu pai! E a criança? Onde está? Fala de Taro, não é? O Joe nos contou tudo. Aquilo não foi culpa sua, Shimaru. É isso mesmo, tio. Em seu lugar, eu também faria a mesma coisa, sabia? Shimaru. Me preocupo com ele. Não se preocupe que o Joe está cuidando dele. O próprio Joe disse isso. O Joe? É. Droga! Assim, jamais vingará a morte de seu pai. Ouviu, Taro? O inimigo não é indefeso como Shimaru. E ninguém vai ajudá-lo quando estiver prestes a morrer. Você mesmo precisa acabar com seu inimigo. Entendeu, Taro? Muito bem. Me enfrente como se eu fosse o inimigo. Muito bem. Espere, Shimaru. Você ainda não está bem. Volte, tio. É perigoso. Shimaru. Lutando com eles de novo. Ele não aprende mesmo. É melhor desistir. Ele vai morrer. É assim não. Desistir, ele vai morrer. Taro. 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 Agora você vai ver. Desista! Será o seu fim! Maná, olha! Você quer ajudá-lo, Tarou? Se você deseja isso, então vá. Como é, Tarou? A vida de Chimaru depende de você. Decida-se. Salve, por favor. Muito bem. Muitação Tiger! Avante, Joe Tiger! Miserável! Já que é assim, então vou acabar primeiro com você! Não pense que eu sou igual ao Chimaru! Miserável! Agora você vai ver! Que droga! Acabaram as minhas moscas. Nem parece você, Chibaru. Ele não tem culpa de estar assim. É isso mesmo. Ele sempre acabou com ele. Está legal? Não me diga. Eu lhe agradeço, Joe. Não agradeço a mim. Agradeço ao Tarô. Tarô? Eu te ajudei porque ele me pediu. Eu não tinha a mínima vontade de te salvar. Chibaru, de onde vai? Deixa. Deixe ele sozinho. Mas naquele estado... Não se preocupem. Mesmo que seja ferido, ainda deve ter forças para se defender. É demais. Se não conseguir, significa que o fim dele chegou. Chibaru. Meu companheiro Vulpes, reconheço o poder que a mosca venenosa tem de transformar os humanos em rastejantes. Mas me parece que diante de Joe e Shimaru, o poder se reduziu à metade. Sim, senhor. Sinto muito. Vamos unir nossas forças e destruir os dois de uma vez. Ouviu bem, Vulpes? Sim, senhor. Prometo ao senhor Mantor. Vou me ligar. Dê mal do meu pai. Shimaru. Não adianta matar os rastejantes. É preciso acabar com o ser que controla esses homens. Mesmo que esteja ferido, ainda deve ter forças para se defender. Não adianta matar os rastejantes. Não adianta matar os rastejantes. Finalmente! Então é uma cilada. Muito bem, veremos o que me espera. Fim! 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 Forbasão Lion Man! Forbasão Lion Man! Fale! Lion Man! Está vendo isso aqui? Tarot? Larga a espada Lion Man! Ou quer que eu mate a criança? Você promete que vai soltar a criança? É claro que sim. O que nós queremos é você e mais um outro. O nome dele é Joe. Usem o Lion Man e tratem de conseguir o Joe. Tenha um pouco de paciência. Se o seu amigo aparecer, você vai se livrar disso. De nada adiantará. Ele jamais arriscará sua vida para me salvar. E nunca aparecerá aqui. Cale a boca, idiota! Pois é, Lion Man. Eu nunca me arrisco para salvar alguém. Piedade é uma coisa que eu esqueci há muito tempo. Vou ficar assistindo para saber até onde vai a sua força. Você me prometeu? Solte essa criança! Tudo bem. Taro, não venha! Lion Man. A espada. Taro? Não os perdoo. Jamais vou perdoá-los! Eu me ajude. Taro, a espada. Foi o ato para salvar. Taro, a espada. Taro, a espada. A espada. Um cavalo! Taro, a espada. Mãe. A espada. A espada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.